Fala galera, aqui é o Abut e hoje pela primeira vez no canal estou trazendo o Harvest.io Que é basicamente um joguinho de minhoque que não é de minhoca, mas é de colhedeiras Que saem colhendo os alimentos e vão crescendo e criando caudas igual as minhoquinhas maneironas Então você vai ganhando massa, vai crescendo, elimina seus inimigos e vai ficando gigantão E vai passando de fases maneironas Seguinte, esse jogo é muito legal e está disponível para os celulares Android e iOS Bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Bora lá para a primeira fase com essa colhedeira roxa maneirona Comecei a colher e a minha cauda vai aumentando Tem inimigos e eu tenho que tentar eliminar os meus inimigos igual os joguinhos de minhoca Olha lá, eliminei, eu volto e pego toda a massa dele e vou crescendo e ficando Calma aí, vamos rever Que é isso Abut velho? Concentração cara Deixa eu colhendo, deixa eu ficando gigantão Estou em primeiro lugar com 13% do mapa e ainda falta 1 minuto e meio para acabar a partida Vamos achando os outros jogadores Já vou vir e vou, cuidado, cuidado Eliminado Mano, eu acho que eu não posso bater na minha cauda Eu acho que se eu bater na minha cauda eu sou eliminado Então deixa eu fazer a curva aqui e pegar toda a massa desse inimigo maneirão que eu eliminei Caraca velho, mano eu estou ficando muito grande Eu estou ficando muito grande, vem para cá Vamos pegando, eu estou com 34% do mapa Agora o James vai ser eliminado Bom demais, eliminei isso também Cuidado, calma aí Lascou Ah, meu Deus Vou bater, vou bater, vou bater Calma, 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 calma Mano, eu não sei se eu posso bater na minha cauda Não vai ser agora que eu vou descobrir Deixa eu pegar toda a massa do inimigo gigante Ah, vou ter que bater Ah, eu posso Ah, não posso Não, mano Então eu não posso bater na minha própria cauda Então não é igual o War Mage, igual o Slitter É diferente Beleza, consegui passar para a próxima fase Boa demais, velho, que legal Então se você é um inscrito maneirão Deixa o likezão e bora lá Segunda fase começou Estou colhendo milho Os milhos maneirões que me dão bastante massa E me deixam gigantão Agora vem aqui, estou colhendo trigo E nessa partida a gente descobriu que a gente não pode bater na própria cauda, cara Não é igual o War Mage, igual o Slitter, igual o Little Big Snake É diferente Bateu na própria cauda, você é eliminado Caramba, velho, já estou com 20% do mapa Cuidado, cuidado Já estou com 20% do mapa Será que a gente consegue 100%, velho? Mano, parece ser muito difícil conseguir 100% do mapa, hein Vamos colhendo, vamos tentar pelo menos uns 90% 36%, a minha cauda está ficando gigantesca Deixa eu virar aqui Massa, vai preenchendo de trigo ou de milho Agora lascou Sai daqui Sai daqui, cara Elimida Cuidado para não bater Mano, eu vou ficando muito gigante E vai ficando cada vez mais difícil Elimina Elimina Eliminado Só que eu não posso voltar lá Porque se eu voltar Eu vou bater na minha própria cauda E vou morrer 60% Boa demais Vira aqui Olha só Amiguinho ali não pegou nada de massa O que é isso? 63% Falta 25 segundos para acabar a partida Mano, estou muito gigantesco Cara Eu queria eliminar esse cara aqui O segundo lugar Se eu eliminar ele eu vou pegar muita massa Aqui Pega aqui Boa demais Vamos pegando 75% Boa demais Está bom demais 77,6% Boa demais Vou coletar vezes 2 Para a gente já passar para a próxima fase Bora lá Não consegui Faltou ainda chegar a 70 milhos Consegui 36 e eu precisava de 70 Bora jogar novamente E eu não vou começar grande Eu gosto de começar normal igual todo mundo Bora lá Vamos pegando tudo Deixa eu já ir coletando tudo aqui Cuidado E depois eu elimino meus inimigos É Eu preciso pegar bastante milho Porque de trigo Eu já consegui Eliminado Boa demais Vira Cuidado Ih, já peguei um monte de milho Caramba Velho Sai daqui Velho Vamos pegando um monte de milho Já estou com 26% Está dando uma travadinha O jogo é um pouquinho pesado Mas vamos lá Ah, lascou Velho Vou morrer Meu Deus Socorro Velho Faz a curva Consegui Sai Sai, 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 sai Deixa eu pegar aqui o resto do milho Falta 55 segundos ainda Tenho tempo Ah, seu cerelepo Mano, o cara que está ali O Peter dominou tudo aquele lado Ele morreu Ah não É, ele morreu O primeiro lugar morreu E eu venho aqui Vou pegar aqui Agora lascou Cuidado, cuidado Cuidado Ih, ele vira Ele vira aqui também Boa Calma Tem 20 segundos Não sei se eu vou conseguir Caramba Eu queria voltar lá e pegar toda a massa deles Nossa Nossa, não vai dar tempo, velho E já tem um amiguinho ali pegando Vou pegar só um pouquinho aqui, ó 4, 3, 2, 1 Mano, vezes 2 Consegui, boa demais Vou passar para a próxima fase Olha isso Cana, que legal, velho Agora tem trigo, milho e cana Bora lá, bora mitar Não se esqueça de deixar o like do vídeo Maneirão Caraca, quase que eu já bati Cara, parece que está mais difícil controlar Calma aí Vamos pegando aqui Vamos ficando gigantão Mano, estou colhendo um monte de cana Cuidado Mano, esse jogo aqui é mais difícil Porque você não pode bater Latou a cauda, cara Nos joguinhos de mioca A gente pode bater na cauda Nesse daqui Não pode Bateu na cauda Morreu Os inimigos vão lá E pegam tudo A tua massa Calma, estou com Caramba, bateu na minha frente Ui Ai Que que é isso Nossa, quase que eu morri Mano A Camila e a Ima Estou na minha frente Está muito disputado E está travando ainda, velho Eu não estou em primeiro lugar Aqui, agora eu vou me cair primeiro Agora eu vou pegar um monte De massa Cuidado Beleza, estou em primeiro lugar Com 40% E você, biguinho Quer ser eliminado? Eliminado Calma aí Deixa eu virar aqui Pegar toda a massa dele E já estou com 50 Agora lascou Mano, foi muito pouco Calma, vira Cuidado Sai daqui Tem 30 segundos ainda E eu vou tentar eliminar alguém Você, Ema Eliminada Esse vai ser eliminado também Eliminado Caramba, agora eu preciso dar uma mega de uma volta Para conseguir voltar para lá Vou aproveitando e pegando esse trigo aqui Mano, eu estou muito gigante 71% do mapa Falta 7 segundos Não vai dar tempo de pegar mais nada Mano, missão cumprida, velho 71.8% Vezes 2 Mano, tomara que eu tenha passado Não consegui passar Caramba Tá, falta muito milho ainda Mas não tinha milho Será que eu tenho que voltar Para Para a fase antiga? Não, eu vou jogar essa Bora jogar de novo Essa fase Que é bem difícil E tentar pegar bastante milho Cara, eu não preciso mais Preciso de trigo E milho E achei o milho Aqui, ó Eu achei que não tinha mais Mas tem sim Vamos pegar Ai, sai daqui, cara Ah, lascou Eu preciso pegar muito milho Para passar para a próxima fase E trigo também Mas mais milho Morreu o bestão Morreu o bestão sozinho E eu já pego Toda a massa dele Ih, coitado Boa, 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 boa Mano, elimina Elimina Ele é boa Caramba Eu vou pegar muita massa Sai daqui, Peter Ah, não, cara Vocês vêm roubar minha massa Sai daqui, velho Morreu lá Morreu lá Nossa Mas eu estou muito grande Eu não consigo ir para lá Pego o milho aqui Boa demais Escolher tudo O milho E o trigo Cuidado Olha os caras se batam 60% Olha minha cauda Está muito gigantesca Nossa Vou morrer Ah Morrer Não Revive, revive Vamos reviver Estou de volta Revive E falta só 13 segundos Caramba, velho Aqui, pega Pega, pega, pega Boa, boa, boa Só 5 segundos Mano Vamos eliminar Ninguém Acabou 76,6% Do mapa Coleta Vezes 2 Será que agora Eu consegui? Ainda não Mano, eu tenho que jogar de novo Preciso de mais milho E mais trigo Bora lá De novo Vamos pegar tudo milho Tudo milho é meu Sai daqui Não vou deixar ninguém Entrar aqui E pegar meu milho Mais milho Vamos pegando Ih, lascou Nossa Mas o cara já está maior que eu Caraca, velho Eu saí, mano Vai morrer Vamos pegar toda a massa dela Vamos pegar toda a massa dela Vamos pegar toda a massa dela Boa, boa, boa 50% do mapa já Cara, eu vou eliminar esse cara aqui Aí vira, 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 vira Lascou, lascou Morreu, morreu Mas não dá pra voltar lá Deixa eu dar uma volta pra lá Depois eu volto Eu tenho 30 segundos pra voltar pra cá E pegar toda a massa do inimigo Que morreu aqui Pega tudo Boa demais 74% Vamos passar meu recorde O meu recorde é 78% Vamos passar meu recorde Tenho 10 segundos Meu Deus, cara É muito Pega aqui Será que vai dar? Ai, 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 ai Eu passei 80%, passei 81% Novo recorde Vamos multiplicar vezes 2 E bora lá Passar pra próxima fase Se você é um inscrito maneirão Deixa o likezão no vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações E me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem Corresponde todo mundo Foi lá Passei Passei Bom demais Consegui Qual será a próxima fase? Cenouras Bora jogar a próxima fase E vamos lá Cenoura Vamos pegar um monte de cenoura Que é o alimento novo Olha que legal, velho E vai formando ali As cenourinhas maneironas Mano, que joguinho Maneirão Gostei demais 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 Vamos pegar a cenoura Vamos pegar um monte de cenoura Já elimino os carinhas aqui Boa demais Deixa eu voltar aqui Pegar toda a massa dele Olha aqui, cara Vai, que que é isso? Revive Eita, caraca Quase que eu já nasci Já morri Vamos lá Tô em primeiro lugar ainda Vamos pegando tudo Falta um minuto ainda Morreu Deixa eu voltar Deixa eu vir pra cá Cuidado Vira aqui Não bate de mim E bora pegar Tudo, velho Calma, deixa eu vir por aqui Senão depois eu não consigo pegar aqui Não, não, não Nossa, quase que eu bati Sai daqui, hein 65% Ô, louco, cara Os caras só me atrapalham Vai morrer Ah Pega aqui Cuidado pra não bater 73% Caramba, será que eu vou conseguir mais? Mais que o meu recorde? Consegui Vou conseguir 90% Caramba, velho Vou conseguir 90% Ah, consegui 90% Boa Demais, mano Acaba, acaba Eu só vou morrer Vamos coletar vezes 2 Olha só, mano Precisa de muita coisa Pra passar pra próxima fase Mas eu consegui 90% Foi o meu recorde Então se você gostou Desse joguinho maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa todos os sininhos lá Todas as notificações Pra receber todos os vídeos Todos os vídeos maneirões Que eu postar Muito obrigado por assistirem E antes de acabar o vídeo Vamos ver se você viu O final do vídeo Comenta aqui embaixo Nos comentários Cenoura Cenoura Só cenoura Porque cenoura Foi o último alimento Que eu colhi Cenoura Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau